A primeira etapa do inbound marketing é chamada de atração. Nessa etapa de atração, nós compartilhamos conteúdo, disponibilizamos conteúdos em vários lugares. E aí nós temos um ponto que é muito importante nessa primeira etapa, que são as palavras-chave. Por que as palavras-chave são tão importantes nessa etapa de atração? Porque quando a pessoa vai procurar algum conteúdo, ela digita ali dentro do Google. Ou ela digita dentro do Bing, né? Ou ela digita dentro de alguma outra plataforma de busca. Mas ela vai digitar uma palavra ali dentro para buscar esse conteúdo. Então, vamos falar de software de gestão. Quero procurar sobre um software de gestão para o meu restaurante. Eu entro no Google e aí eu digito software de gestão para restaurante, emissão de nota para restaurante, controle de comanda para restaurante. Eu começo a procurar esse tipo de palavra-chave, porque é isso que eu preciso, né? Se eu preciso aprender sobre algum assunto, e é referente à gestão de restaurante, eu também vou procurar por palavras-chave ali dentro. E por isso é tão importante, né? Por isso que as palavras-chave são tão importantes nesse processo. Então, o que nós fazemos nessa primeira etapa de atração? Nós selecionamos um grupo de palavras que são fundamentais para o meu negócio. Se eu sou uma software house, e eu trabalho, voltando, por exemplo, do sistema de gestão para restaurantes, né? E eu trabalho com o sistema de gestão para restaurantes, eu começo a pensar, beleza, quais são as palavras mais importantes para o meu negócio? Quais são aquelas palavras que a pessoa, com certeza, vai procurar na hora que ela tiver alguma dúvida?